Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Sistema Respiratório Humano. Então, nós já vimos o sistema digestório, agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o sistema respiratório humano. E aí, para dar as boas-vindas a vocês, né, eu trago aqui a imagem, a figura de Raquel Matavelli Chissumba, né, ela é bióloga, pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde, INS, daqui do Brasil. Ela venceu o prêmio, né, da Unesco, né, com bolsa, e o seu projeto, ele visa o quê? Estudar potenciais tratamentos para a Covid-19 em populações residentes das zonas tropicais da África, né, de África. Então, mais uma cientista que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa dar lugar, da vez, e a gente precisa cada vez mais ver o quê? Mulheres na ciência, né, como é bom. E, para a nossa aula, eu trago essa música de Oswaldo Montenegro, que se chama Sim. Sim, flores na janela, alguém vai passar sem olhar para elas, mas vai se lembrar. Sim, do cheiro da flor, que ficou no vento, que não está mais lá. Sim, se não for para sempre, vai ficar para sempre que a gente lembrar. Olha que linda, né, esse trechinho dessa música. E aí, para o que tem a ver com a nossa aula, né, a nossa aula, ela fala sobre o quê? Sistema Respiratório Humano. E, para que, tanto o processo de percepção, né, desse ambiente e do olfato, né, de sentir os cheiros, mas também a nossa respiração tem esse mesmo canal, né, que é o nosso nariz, e aí tem tudo a ver com a nossa aula, né, para a gente pensar um pouquinho sobre esse cheiro, sobre esse ar que a gente respira. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Um outro objetivo é entender como o sistema respiratório do corpo humano funciona, né, e um terceiro objetivo é selecionar argumentos que justifiquem por que o sistema digestório e respiratório são considerados corresponsáveis, ou seja, os dois são responsáveis ao mesmo tempo pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação desses sistemas. Então, a gente já viu o sistema digestório e agora, para finalizar, a gente vai entender um pouco mais o nosso sistema respiratório e entender como eles estão correlacionados e são corresponsáveis por esse processo de nutrição do nosso corpo. E aí, eu trago uma charge, né, bem atual, falando sobre o coronavírus, né, que ela fala o seguinte, ó, protejam-se, infectados teriam descumprido o isolamento. Protejam-se. Ignorância é pior que a gente. Olha, é o coronavírus, né, chamando a atenção de todos nós pra quê? Pra que a gente se proteja. Se proteja contra o quê? Contra a ignorância, contra o não saber, né, contra fake news, contra a desinformação. A gente precisa urgentemente, né, se prevenir contra a ignorância. Se proteger contra a ignorância. Além de se proteger com a máscara contra o vírus, coronavírus e outros vírus também. E aqui, né, também muito atual, né, essa outra charge, falta de oxigênio. A mãe perguntando pra menina, ó, o que está fazendo, filha? Mandando o sopro de esperança. E aqui, a gente tem o quê? O mapa, né, de Manaus. O que que tem em Manaus? O que que tem na Amazônia, né, no Amazonas hoje, né, o estado, né, nós vimos que é um dos focos de maior casos de Covid-19, é um dos estados onde mais houve perda, perdas de vidas, né, mais mortes, e um dos estados também onde a gente teve uma maior crise por falta de oxigênio para as pessoas que estavam hospitalizadas, né. Então, a gente precisa doar, a gente precisa entender como é que funciona o nosso sistema respiratório, mas a gente também precisa, com essas informações, ser crítico, né, ser atento ao que está acontecendo na nossa volta. Tranquilo? Tudo bem até aqui? E aí, uma outra representação, né, do, de Manaus também, do Amazonas, né, e o que que a gente observa aqui? A frase, eu não consigo respirar. Essa frase, ela foi muito forte, né, tanto no ano de 2020 quanto esse ano, por conta, né, desse desastre, desse problema que nós vivenciamos com o estado, né, que, com a falta de oxigênio, como também essa posição aqui, em especial, né, foi uma posição que matou, né, do policial nos Estados Unidos, que matou o George Floyd, né, e que ele foi asfixiado, né, foi morto por asfixia. Então, eu não consigo respirar. E que a gente possa se chocar, possa se sensibilizar com todas essas charges, com todas essas verdades e realidades que nós estamos vivendo, mas que a gente possa, principalmente, ser crítico e ser responsável pela nossa vida, pelas pessoas ao nosso redor, né, pelo que está acontecendo no nosso país, né, e para que a gente seja cuidadoso conosco e com os outros, né, nós ainda estamos em pandemia, nós ainda estamos com um processo de vacinação que ainda não chegou a níveis suficientes, né, para que a gente possa assumir, né, que nós estamos, é, a comunidade, né, nós, enquanto população, estamos imunizados, então a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter essa responsabilidade, com a gente e com o outro. E agora, falando sobre o sistema respiratório, o que é esse sistema respiratório, né? A Pro trouxe aqui essa representação de um galho de árvore, né, que lembra muito os nossos pulmões, né? E aí, o que é esse sistema respiratório? É o sistema responsável por garantir a captura de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico para o meio externo. Então, a gente vai, na nossa respiração, fazer uma troca de gases. Absorver, capturar gás oxigênio e liberar para o ambiente gás o quê? Carbônico, certo? Essa troca de gases, ela é essencial para a nossa vida, né, e ela também é importante para outros seres vivos, tá bom? E aí, né, a gente precisa também diferenciar, porque existe a respiração pulmonar, que é o que nós vamos estudar hoje, né, que está relacionada a essas trocas gasosas que existem aqui, né, no nosso sistema respiratório, tá bom? E existe a respiração celular. Ué, Pro, as células também respiram? Sim, né? Elas também vão fazer uma respiração, só que essa respiração celular, né, ela tem a função de quê? De produção de energia, de produção de ATP, tá? É um processo metabólico, né, onde reações químicas vão acontecer dentro da nossa célula para a produção de energia, e essa energia, principalmente, vai estar armazenada na forma de uma moeda, vamos pensar assim, entre aspas, energética, que é chamada de ATP, que é essa moléculazinha aqui, tá bom? Tranquilo? E aí, então, o nosso sistema respiratório, ele vai ter também características. Primeiro, né, essas características podem ser, esse sistema, ele pode ser dividido em duas porções, que tem uma porção condutora, uma parte dos órgãos vão apenas conduzir o gás, né, o ar de um órgão para outro, tá? E vai ter uma parte respiratória. Além disso, né, o nosso sistema respiratório, ele também está relacionado com a captação de oxigênio e a liberação do gás carbônico para o meio ambiente, para o meio externo, tá? E o que que a gente percebe? Esses órgãos, né, essas partes condutoras de gás oxigênio, né, ele vai permitir a entrada e a saída de ar, certo? E que normalmente elas vão ter características de fazer com que esse ar, ele chegue aos nossos pulmões, certo? Mais limpo, umedecido e aquecido, certo? E isso é muito importante para que aqui no nosso pulmão, né, principalmente, ocorra o quê? E brônquios, né? Ocorra o quê? E pró, ocorram as trocas gasosas, certo? O gás oxigênio, ele entrar no nosso corpo, né, no nosso sistema e o gás carbônico, ele ser liberado, ele sair do nosso corpo para o meio externo, tá? Então, essa parte respiratória, ela é a parte responsável pela ocorrência das trocas gasosas, né? Os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os alveolos, tá? São essas regiões, essas estruturas que vão ser responsáveis pela nossa parte respiratória do sistema respiratório. Propriamente dito, né, aqui. Tá certo, minha pró. Então, vamos pensar, então, essa respiração. Toda a nossa respiração, ela começa pelas nossas cavidades, pela nossa cavidade nasal. Pelo nosso nariz, tá bom? Onde, aqui no nosso nariz, tem os sinos ou seios nasais, certo? Então, vão ter pelos, né? Pra que servem os pelos? Pra que serve essa mucosa, né? Que forma a meleca no nosso nariz? Servem pra filtrar o ar e regular a temperatura do ar. Porque, às vezes, aqui fora, no ambiente, o ar pode estar mais frio, tá? E a gente precisa que o ar esteja umedecido e aquecido dentro do nosso corpo. E aí, o primeiro a fazer esse processo, né? É de regulação da temperatura e filtração desse ar, é o nosso nariz, tá bom? Além disso, depois da respiração, através do nariz, esse ar, ele vai passar, então, pra onde? Para a faringe. Lembra que nós estudamos a faringe também, lá no sistema digestório? Comecem a ver as relações. E a gente observa aqui o quê? Que tem a cavidade nasal, né? No nariz. E a gente tem a faringe, dividida em três regiões. Nasofaringe, porque tá mais relacionado ao nariz, né? Essa região aqui, entre o nariz, né? A orofaringe, oro vem da boca, da região oral, certo? Que é essa região em verde aqui da faringe, mais próxima à nossa boca. E a laringofaringe, que é essa partezinha em vermelho. Laringo vem de quê? De laringe, né? É a região da faringe que tá perto da laringe. E a gente vai entender um pouquinho mais essas duas regiões aqui agora. Qual é a função da faringe? Divisão entre o sistema digestório e o respiratório. E a laringe, ela também tem uma função específica, uma estruturação específica aqui. Mas olhando essa imagem, mais ampliada, a gente tem então a cavidade nasal, né? Aí vem, o que é a úvula pró? É aquele sininho que tem lá atrás, né? Da nossa garganta. Quando a gente abre a boca, a gente vê como se fosse um sininho lá no fundo da garganta. Então, a úvula, a gente tem a faringe, certo? É essa região aqui que a pró tá passando, ó. Chamando a atenção de vocês, certo? Essa região aqui da faringe, onde tem epiglote, né? E a glote, ela já faz parte da laringe, certo? Já é esse canal aqui para a laringe, ok? E aqui atrás tem o que pró? O que é essa região? É o esôfago. Tem uma relação com o nosso sistema digestório. Certo? Tudo bem? E aqui na laringe pró, o que que acontece? O que que tem de diferente na laringe? A laringe é onde vai estar as nossas cordas vocais, tá? Então, as nossas cordas vocais, a gente conseguir falar, né? Falar e ser ouvido e gerar sons é através das nossas cordas vocais que estão onde? Que estão na nossa laringe. E é nela também por onde o ar vai passar, certo? O ar passa pela cavidade nasal, pelo nariz, pela faringe, pela laringe, certo? E aí, depois da laringe, quando a gente tá aqui, a gente consegue sentir, ó. Se vocês colocarem a mão aí no pescoço de vocês, né? Nessa regiãozinha aqui, vai sentir como se fosse uma parte mais rígida, mais dura, certo? O que que é isso? É o nosso canal aqui, ó. A laringe. E logo abaixo, a gente tem a traqueia, certo? Que é o nosso próximo órgão, por onde o ar vai passar, né? A traqueia, ela tem essa função de passagem de ar e tem essa função também de filtração desse ar, tá? Finalização da filtração desse ar, certo? Ela é formada como anéis de cartilagem na forma de C. Então, a gente tem tudo isso que tá aqui em cinza, certo? Essa representaçãozinha seria essa cartilagem, certo? Fazendo, então, essa passagem do ar. E aí, o ar vai passar da traqueia pra onde, minha pró? Para os brônquios e os bronquíolos, que são essa finalização, essa região final aqui, essa bifurcação, são os brônquios. E já dentro dos nossos pulmões, né? A gente tem os bronquíolos, que são como se fossem tubos, né? Onde o ar vai passar por esses tubos pra que ele alcance o final, né? Desses tubos aqui, que é o nosso alvéolo, que é o próximo passo, né? Os alvéolos, eles vão estar no finalzinho dos bronquíolos, né? E eles vão ser essenciais pra respiração. Por quê? Porque é especialmente nos alvéolos, onde vai ocorrer a troca gasosa. Onde o gás carbônico, que tá nas nossas células, vai ser, e no nosso sangue, né? Vamos pensar assim, ele vai ser liberado pros alvéolos. E o gás oxigênio, que veio do ar aqui fora, né? E passou por todos os nossos órgãos, nosso tubo respiratório, ele vai ser absorvido, então, né? Ele vai ser recolhido pelo nosso sangue, né? Nos alvéolos, tá? Então, o que vai acontecer? O sangue aqui, esses canais, né? Esses capilares sanguíneos, eles vão chegar cheios de CO2, cheios de gás carbônico nos alvéolos. E aí, quando eles passam pelo alvéolo, eles vão deixar o gás carbônico e vão receber o quê? O gás oxigênio, certo? Mas pra que essa troca aqui aconteça, é essencial, é necessário que a gente, o ar, né? E o ambiente dentro dos alvéolos, dentro do pulmão, esteja úmido e esteja aquecido. Por isso, que desde o nosso nariz, até chegar ao final desse canal respiratório, né? Que são os alvéolos, a gente tem um processo de quê? De aquecimento, de regulação dessa temperatura do ar e de umedecer esse ar. Pra quê? Pra que essa troca gasosa, ela aconteça. Pra que o CO2, ele seja liberado para o ambiente. E pra quê? Para que o gás oxigênio, ele seja absorvido, ele seja captado nos nossos, para o nosso corpo, né? Para as nossas células. Então, existe aqui, e aí vocês já começam a perceber o quê? Que existe uma relação aqui, também, entre o sistema circulatório, né? O sangue que passa no nosso corpo, por esses capilares sanguíneos e a nossa respiração, tá? Porque quem vai transportar esse gás oxigênio, que aí é uma outra aula, certo? Para todo o nosso corpo, vai ser o nosso sangue, tá? Então, a gente percebe que a hematose, a difusão de gases, ou seja, essa troca de gases de CO2 por O2, né? De gás carbônico por gás oxigênio, ela vai acontecer onde, minha pró? Ela vai acontecer nos alvéolos pulmonares. Para onde é que estão os alvéolos pulmonares, estão aqui, dentro dos pulmões, tá? Tanto os brônquios, quanto os bronquíolos, né? O brônquio, ele vai ser aquela, vamos voltar aqui, aquela bifurcação, né? Então, a gente respira, tem a traqueia, e aí bifurca, divide esse canal, né? E essa divisão vai gerar o que a gente chama de brônquios, né? E aí, cada brônquio, ele vai levar, né? Ele vai ter uma conexão com um dos pulmões, certo? Então, o brônquio direito, ele vai levar, né? Vai ser esse condutor do ar para o pulmão direito. O brônquio esquerdo vai ser o condutor do ar para o pulmão esquerdo, certo? E aí, lá no final, dos brônquios e dos bronquíolos, a gente tem, então, os alvéolos. Já dentro do pulmão. Beleza? Tudo certo até aqui? E aí, nos alvéolos, a gente tem o quê? A troca gasosa. Essa troca gasosa, essa difusão de gases, ela vai ser chamada também de hematose. Então, se você vê assim, ah, porque acontece a hematose nos alvéolos. Para o que é isso? É a troca de gases. É o gás carbônico que vai sair e o gás oxigênio que vai entrar no nosso sistema sanguíneo aqui. E aí, então, houve a troca gasosa. Certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, vamos seguindo. O que a gente tem, então, né? O último órgão que a gente precisa, então, olhar e estudar um pouquinho mais, a gente precisa olhar e estudar um pouquinho mais os pulmões, né? Que são em número de dois, certo? E os pulmões, eles são a região onde vai permitir, né? Os órgãos que vão permitir as trocas gasosas, tá? Dentro dos pulmões, existe uma estimativa de existirem aproximadamente 300 milhões de alvéolos, certo? E o que a gente sabe mais? Que os pulmões, eles vão estar divididos em lobos, tá? O pulmão esquerdo, a primeira coisa que a gente percebe, está espelhado isso daqui. Então, o que é direito para a gente, quando a gente olha essa imagem, certo? É o esquerdo no desenho, tá bom? Então, é como se vocês estivessem olhando de costas, certo? Como se fosse alguém de costas, tá? Então, o pulmão esquerdo, certo? Ele é ligeiramente menor, menor do que o direito. Por que isso acontece? Porque nessa região aqui, nesse espaço aqui, que aqui está vazio, no nosso corpo não é vazio, é ocupado pelo quê? Pelo nosso coração, tá? E aí, por conta desse espaço do nosso coração, entre os pulmões, acaba que o nosso pulmão esquerdo, ele é ligeiramente menor do que o pulmão direito, tá bom? Além disso, a gente observa que o pulmão direito, ele está um pouquinho mais acima, mais alto do que o esquerdo, tá bom? Além de tudo isso, o que a gente pode saber mais e conhecer mais sobre os pulmões? Ele tem esses lobos, né? Então, por exemplo, o pulmão esquerdo é como se fossem divisões mesmo, que a gente, se fosse abrir um corpo e ver um pulmão de verdade, a gente observa esses lobos, tá? Observa essas divisões, que no pulmão esquerdo tem dois lobos e no pulmão direito tem três lobos, três divididos em três regiões, certo? E aí, aqui estão os nomes dos lobos, ó. O pulmão esquerdo tem o lobo superior, lóbulo superior e o lóbulo inferior, o que está em cima e o que está embaixo, tá? E o pulmão direito, lóbulo superior, lóbulo inferior e existe uma regiãozinha aqui, uma parte mediana, que é chamada de lóbulo médio, tá? Pró, essas divisões, elas têm algum impacto na respiração especialmente? Não necessariamente, tá? O que acontece dentro dos pulmões, que é essa troca gasosa através dos alvéolos, ela vai continuar existindo. A funcionalidade vai ser sempre, vai ser essa, tá bom? Só que, além dessas questões, o que a gente tem? A gente tem o diafragma. O diafragma não vai passar ar por ele, né? Não vai ter, a respiração não vai estar acontecendo nele, que é esse músculo aqui, certo? Que sustenta, que dá um apoio, vamos dizer assim, tanto ao coração quanto também aos pulmões, certo? E esse músculo aqui, ele não vai fazer a troca gasosa, ele não vai fazer a condução do gás, né? Do ar. Mas ele é muito importante para que a respiração aconteça. Por quê, Pró? Porque são os movimentos desse músculo, que é chamado de diafragma, que, graças a esses movimentos que a gente respira. O nosso diafragma relaxado, ele fica assim, certo? Como se estivesse fazendo um U, de cabeça para baixo, beleza? Só que, quando ele se contrai, ele vai para baixo, ele desce, tá bom? E aí, nesse processo de descer, de contração do diafragma, ele gera uma diferença de pressão do ar, da pressão externa e a pressão nos nossos pulmões. E isso é o que permite que a gente consiga fazer esse movimento, ó, inspirar. E quando esse diafragma, ele relaxa, o que que acontece? A gente expira, a gente coloca o ar para fora. Por quê? Porque a pressão aqui dentro, nos nossos pulmões, é como se o nosso pulmão, ele ficasse apertadinho. A pressão aumentasse dentro dele. E aí, o ar, então, é expulso do nosso pulmão. E aí, por isso que a gente inspira e expira. E coloca esse ar para fora, tá? Esse movimento de inspiração e de expiração, ele vai acontecer graças aos nossos músculos. Entre as costelas, tá? São chamados de intercostais. E ao nosso músculo, diafragma, tá bom? Que vai fazer esse movimento, né? E nesse movimento, ele vai aumentar, fazer uma diferença de pressão de ar dentro do nosso pulmão, permitindo que o ar horas entre e que o ar horas seja expulso, né? Que é o que gera o que a gente chama de inspiração. Colocar para dentro o ar. E de expiração. De colocar esse ar para fora. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Belezinha? Então, a gente vai seguindo mais um pouco. Quando a gente faz esse olhar, né? Geral aqui. A gente observa, nossa, quantas estruturas, né? Quantos órgãos existem no nosso sistema respiratório. Essa imagem aqui é o que a gente chama de mapa mental. Por quê, Pró? Porque a gente tem um nome central, uma estrutura central que é um conceito, vamos dizer assim, que é o que a gente está estudando e está querendo organizar. Que é o quê? O sistema respiratório. E a gente tem nomes, imagens, né? Referências para que a gente organize as nossas ideias. Sobre qual tema? Sobre o sistema respiratório, nesse caso. Deu para entender? É uma outra coisa que pode ajudar vocês a estudarem não só para as ciências, mas outras disciplinas também, tá? Esse é um exemplo aqui de um mapa mental, tá bom? E aí, nesse mapa mental do sistema respiratório, a gente viu o quê? A gente viu a cavidade nasal, que ela é importante para filtrar o ar e regular a temperatura do ar que entra no nosso corpo, né? Depois, esse ar, ele passa para a faringe. Da faringe, ele vai para a laringe. Na laringe, da laringe, esse ar vai, então, para a traqueia, que é essa região aqui, né? Que desde o nosso pescoço, a gente consegue perceber e que vai descer até próximo aos nossos pulmões, né? E essa traqueia, ela é formada por anéis de cartilagem, que lembram um C, tá bom? Além disso, a gente viu também os brônquios, que é quando essa traqueia, ela se divide, ela se bifurca, certo? E aí, aqui estão os brônquios. E dos brônquios, há mais divisões, né? Mais bifurcações, que são chamadas de bronquíolos. E que todas, tudo isso que a gente viu até aqui, até os brônquios e bronquíolos, são o quê? São as partes, é a região condutora do ar, né? Que vai conduzir o ar. Para ele chegar onde, minha pró, até ele chegar nos alvéolos. E o que que acontece nos alvéolos? Nos alvéolos vai acontecer o essencial para a respiração. Que são o quê? As trocas gasosas. Que também podem ser chamadas de hematose. Onde o ar que está rico em oxi... Desculpa, o nosso corpo que está rico em gás carbônico, vai liberar para o ambiente, né? Para a região aqui dos alvéolos, o gás carbônico. E vai receber dos alvéolos o quê? O gás oxigênio. Então, vai ter essa troca gasosa. De gás oxigênio com gás carbônico. Carbônico, certo? Mas, minha pró, os alvéolos, os bron... O final dos brônquios e os bronquíolos estão onde? Estão dentro dos pulmões, certo? E a gente viu também que para que essa entrada de ar, que é chamada de inspiração, e essa saída de ar aconteça, a gente necessita de músculos, principalmente do músculo diafragma. para que haja, então, a inspiração e a expiração, e as trocas gasosas aconteçam. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, o que a gente viu na nossa aula de hoje? Nós vimos o sistema respiratório humano, que ele é responsável pelas trocas gasosas, e auxilia no processo de produção de energia em nossas células, e também vimos as estruturas, os órgãos desse sistema, que são as fossas nasais, seios parasasais, a paríngia, a laríngea, a epiglote, a traqueia, os brônquios, o pulmão, que dentro dos pulmões, tem os bronquíolos e os alvéolos. Agora vai ser a sua vez de fazer atividade, de buscar um pouco mais, de se interessar pelo assunto, e fazer outras pesquisas, outras buscas. Eu fico por aqui, agradeço muito, peço que vocês se cuidem, e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!